Fala galera do meu canal, canal do Beto Brasil, tudo bem com vocês? Comigo está tudo beleza, tudo ótimo. Estamos aqui com o C9 320, cabecinha de macaco, é o teto baixo aí ó, é o Big Sleep da Volkswagen, Dionísio, o rei do Big Sleep. Aí eu estou filmando aqui, para mostrar para você Dionísio, e não é só você que sofre não, é um companheiro aqui na empresa também que sofre para caramba aí, mas só que ele tem um sistema aqui ó, que você pode adaptar na sua aí cara, pode adaptar na sua. Um abraço para toda a galera que está acompanhando o meu canal, e acompanhando os vídeos aí tá, fazendo um vídeozinho aqui para mostrar para o Dionísio, mas para vocês também aí que acompanham o canal do Beto Brasil beleza? Aí ó Dionísio, deixa eu filmar aqui de fora aqui aliás, aí ó, é a caminha aqui ó, caminha adaptada, tá vendo? O companheiro aqui adaptou, e ele baixa os bancos aqui ó, ele baixa os bancos dianteiros, tá vendo? É bem, a gabine é bem curtinha ó, mas ele conseguiu adaptar a cama e fica bacana cara. Aí ó, ele tira o assento aqui, o encosto da cabeça aqui, e aí ele baixa a cama, a cama ela é assim ó, aqui ó, opa, aqui ó, os grampinhos aqui ó, opa, trem, olha lá ó, tá vendo? E assim ele faz lá do outro lado também ó, e aí, só levantar os bancos aqui, né? Opa, filmar é complicado, filmar e movimentar. E aí levanta o banco aí, que é ruim aqui para filmar e mexer nos bancos, ele bota o encosto da cabeça aqui, né? Normal. E segue viagem. E é assim que o que o caba deixa de dormir enrolado igual cobra. Melhor aí. É o Big Sleep bombado aí ó. Hahaha. Tá bom Dionísio? Então galera, um abraço para vocês que estão acompanhando meus vídeos, eu estou aí uns tempos sem filmar, falei que o próximo vídeo seria a escolha do nome, então eu vou, como eu tenho visto aí, nos comentários do vídeo, a maioria ficou ali bem empatado ali entre o cavalo branco e o pé de pano, então, mas a maioria, a maioria dos comentários foi, é, vou falar logo de uma vez o nome, não vou ficar rudiano, o nome mais votado foi pé de pano, então, o 220 do Brasil vai se chamar pé de pano, Hoje eu estou aqui dando essa forcinha aqui para um amigo aqui, que ele, hoje sábado, né, dia, deixa eu dar uma olhada aqui na data, hoje sábado, dia 20 do 2, dois mil e dezesseis, oito e dezesseis, ele foi em Pará, é, lá em, na casa dele, né, Miracema, do Tocantins, que é, Araguaína, do Tocantins, e daí eu estou dando essa forcinha, cobrindo esse dia de hoje para ele aqui, e resolvi filmar aqui, achei interessante aí, mostrar para um amigo meu, que trabalha no Ford Cargo, nosso amigo Dionísio, está aí, tá bom, um abraço para vocês, muito obrigado, a galera aí, o Paraná Getúlio, Paraná Getúlio aí também, que vem fazendo as melhores imitações aí, tentou imitar o Beto Brasil aí, é, valeu Paraná Getúlio, tudo de bom, cara, então galera, abração, estamos aí no canal aí, então o nome ficou Pé de Pano, e é isso aí, agora, a gente vai estar sempre marcando aí, nas postagens aí, com o nome, hashtag Pé de Pano, na rodagem, tudo de bom galera,